Mas era brigão na escola? Não, não, briguei bem pouco. E graças a Deus, todas as brigas que eu tive, nunca fui eu que provoquei, eu sempre fui para me defender. Eu falo isso nos meus seminários, que nós que praticamos arte maricial, de maneira nenhuma, a gente só usa ou para se defender ou para competir. Então, eu sempre tive essa filosofia.